O único feriado de setembro, muitos segmentos de comércios do Vale do Aço não terão folga, entre eles o de alimentos. Os comerciantes apostam em vender bem no dia da pátria. 7 de setembro e um feriado no meio da semana. E quem agradece é o comércio do setor de consumo. Eduardo é proprietário de uma casa de carnes. Animado com as vendas, ele investiu no estoque e acredita no saldo positivo na comercialização dos produtos. Geralmente é uns 40% no dia do feriado, mas o dia que antecede também a véspera, geralmente é muito bom também. E é preciso investir então, né, para atender toda essa demanda aí, investir no estoque. Sim, sim, tem que preparar o estoque, preparar a mão de obra e principalmente, né, produtos gelados e carnes de qualidade, né, tem que preparar. Nesta quarta-feira, feriado de 7 de setembro, empresas do setor alimentício têm autorização para funcionar nas três principais cidades do Vale do Aço. Em Ipatinga, as empresas funcionam de 8 da manhã às 6 da tarde. Yente Motel e Coronel Fabriciano, o expediente será de 8 da manhã às 2 da tarde. Para este economista, o 7 de setembro deverá impulsionar as vendas no setor alimentício neste feriado. Um dos fatores, segundo ele, é o Auxílio Brasil. De uma forma geral, de acordo com o especialista, as pessoas estão gastando dinheiro com o necessário, a comida mesmo. Olha, uma semana bastante positiva. Apesar da Semana do Brasil ser uma semana nova dentro do calendário nosso de eventos, A gente acredita que, ano a ano, esse volume de vendas está aumentando. Realmente, uma oportunidade das pessoas estarem saindo às compras com mais tranquilidade, sem toda aquela efervescência aí das grandes datas, é uma oportunidade para os consumidores estarem pesquisando e estar fazendo boas aquisições nessas promoções que ocorrem nesse período. O gerente desta rede de supermercado explica que, em dias de feriado, o comportamento dos consumidores é diferente. O movimento nas lojas cresce. Segundo ele, há uma mudança de quem vai às compras e até mesmo dos itens a serem comprados. Feriado de 7 de setembro, normalmente, é um feriado de início de mês, então o cliente aproveita realmente para fazer a compra dele do mês, né? E observa a movimentação de alguns itens, né? Por exemplo, criança quando vem no supermercado, vários itens, né? Que às vezes a mãe não ia levar se ela viesse sozinha, e a tendência é esse filho pedir para levar essa mercadoria, por isso a gente observa uma diferença na compra dos clientes nesse período aí de feriado. A abertura dos supermercados e demais segmentos do setor foi acordada em convenção coletiva do trabalho. Já as lojas não têm a permissão para utilizar a mão de obra de funcionários. A empresa que descumprir o acordo pagará multa referente ao piso salarial da categoria.